Os seres humanos têm enfrentado o vírus desde antes de nossa espécie evoluir para sua forma moderna. Para algumas doenças virais, vacinas e medicamentos foram desenvolvidos para evitar a disseminação das infecções e ajudar na recuperação dos doentes. No entanto, como a pandemia de coronavírus demonstrou em 2020, estamos longe de vencer a luta contra esses parasitas. Mesmo quando tudo parece normal, novos deles surgem trazendo outros desafios. Além disso, existem outros vírus que são ainda mais perigosos do que o coronavírus. Eu sou o Donato de Paula, narrador do Mistérios do Mundo, e aqui estão alguns dos vírus mais mortais que se tem notícia. Se você gostar do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Mistérios do Mundo e ativar as notificações. HIV No mundo moderno, um dos vírus mais mortais de todos ainda é o HIV. Estima-se que 36 bilhões de pessoas tenham morrido em doenças causadas pelo vírus desde que a doença foi descoberta no início dos anos 80. O HIV quebra as defesas da célula CD4, que é fundamental para o funcionamento do sistema imunológico. Ao fazer isso, as defesas do organismo são enfraquecidas. Por isso, uma pessoa que contrai o HIV não morre pelo HIV em si, mas pode vir a óbito por uma simples gripe, já que não possui defesa nenhuma para combatê-la. Poderosos medicamentos antivirais tornaram possível que as pessoas vivam anos com o HIV. Mas essa doença continua assombrando muitos países de baixa e média renda, onde ocorrem 95% das novas infecções pelo vírus. Apesar de as vacinas antirrábicas para animais de estimação terem sido introduzidas na década de 1920 e terem ajudado a tornar a doença rara no mundo desenvolvido, a raiva continua sendo um problema sério na Índia e em muitas partes da África. Essa doença é capaz de destruir o cérebro por uma encefalite progressiva e aguda, sendo causada pelo vírus do gênero Lissavírus. Hoje em dia, se alguém for mordido por algum animal contaminado, se a pessoa não receber tratamento logo, a chance de sobrevivência é muito baixa. Gripe Em temporadas típicas de gripe, até 500 mil pessoas morrem no mundo, segundo a OMS. Porém, ocasionalmente surge uma nova cepa de gripe, com ela uma pandemia com a propagação mais rápida da doença, geralmente com taxas de mortalidade mais altas. A pandemia de gripe mais mortal da história foi a gripe espanhola, que começou em 1918 e adoeceu até 40% da população mundial, matando cerca de 50 milhões de pessoas. ROTA VÍRUS Hoje em dia, existem duas vacinas para proteger as crianças do rotavírus, que é extremamente mortal para crianças. As infecções por esse vírus são as principais causas de doenças diarreicas graves entre bebês crianças e crianças pequenas, tendo o rotavírus a capacidade de se espalhar rapidamente. A OMS estima que, em todo o mundo, 453 mil crianças com menos de cinco anos morreram de infecção por rotavírus apenas em 2008. Os países que introduziram a vacina já relataram declínios acentuados nas hospitalizações mortais e óbitos. Dengue Foi na década de 1950, nas Filipinas e na Tailândia, que apareceu o que hoje conhecemos como dengue. Desde então, a doença se espalhou pelas regiões tropicais e subtropicais do planeta. A dengue adoece de 50 a 100 milhões de pessoas por ano, segundo a OMS. E o Brasil é um dos países mais afetados pela epidemia. Só em 2024, houve um aumento de 346% em relação ao ano passado. Embora a taxa de mortalidade pela doença seja menor do que alguns outros vírus, ela pode causar uma doença semelhante ao ebola, chamada febre hemorrágica da dengue. Essa condição tem uma taxa de mortalidade de 20% se não for tratada. Felizmente, já existe uma vacina disponível contra a doença. Rantavírus A síndrome pulmonar por rantavírus é uma doença viral transmitida por roedores selvagens ou por saliva humana, ganhando atenção nos Estados Unidos em 1993, quando um jovem saudável e sua noiva faleceram poucos dias depois de contrair o vírus. Após alguns meses, as autoridades de saúde isolaram o rantavírus de um camundongo que vivia na casa de uma das pessoas infectadas. Mais de 600 pessoas no país já contraíram a doença, e 36% não conseguiram sobreviver. A doença causa sintomas como falta de ar extrema, taquicardia e edema pulmonar. Esse vírus é transmitido através do contato com o sangue ou com outros fluidos corporais, ou até mesmo tecidos de pessoas ou animais infectados. Os primeiros surtos conhecidos de ebola em seres humanos ocorreram no Sudão e na República Democrática do Congo no ano de 1976. Mas as cepas conhecidas variam drasticamente em sua mortalidade. Por exemplo, uma cepa do vírus, o ebola, restam, nem deixa as pessoas doentes. Agora, a cepa Bundibugio possui uma taxa de mortalidade de até 71%. Varíola Por muito tempo, a varíola foi um grande inimigo do mundo, sobretudo na Europa. Estima-se que no século XVIII cerca de 400 mil pessoas morriam por ano no continente. A doença era capaz de matar cerca de uma em cada três pessoas infectadas, deixando o sobrevivente com cicatrizes profundas e permanentes e, muitas vezes, cegos. E pior ainda, era o que acontecia com as populações fora da Europa. As pessoas tinham pouco contato com o vírus antes que os exploradores europeus o trouxessem para suas regiões. Historiadores estimam que 90% da população nativa das Américas morreu de varíola. A Assembleia Mundial da Saúde declarou o mundo livre da varíola em 1980, apesar de, somente no século XX, a doença ter vitimado 300 milhões de pessoas. O vírus Nipah é um agente patogênico zoonótico identificado pela primeira vez em 1998 na Malásia. Os morcegos frugívoros do gênero Piteropus são os hospedeiros naturais do vírus, mas ele também pode infectar outros animais, como porcos e humanos. A transmissão para pessoas pode ocorrer através do contato direto com fluídos corporais de animais infectados, consumo de alimentos contaminados por esses fluídos ou por meio de contato direto com pessoas infectadas. O vírus Nipah é de particular preocupação devido à sua alta taxa de mortalidade, que pode chegar a 75%, e a falta de tratamento específico ou vacina disponível até o momento. Os sintomas da infecção pelo vírus Nipah em humanos variam de infecções assintomáticas a doenças respiratórias agudas e encefalite letal. Os primeiros sinais incluem febre, dor de cabeça, sonolência e confusão mental, que podem evoluir rapidamente para o coma. Dada a gravidade e a potencial disseminação, surtos do vírus Nipah requerem intervenções rigorosas de saúde pública, incluindo a vigilância de contatos próximos, quarentenas e medidas de controle rigorosos. O vírus Marburg foi identificado pelos cientistas em 1967, quando ocorreram pequenos surtos entre trabalhadores de laboratório na Alemanha que ficaram expostos a macacos infectados que vieram de Uganda. Esse vírus é semelhante ao ebola, pois ambos podem causar febre hemorrágica. Isso significa que as pessoas infectadas ficam com febre alta, delírios, falência de órgãos e sangramento por todo o corpo, resultando no próprio óbito. No surto dos anos 60, a taxa de mortalidade era de 25%, mas entre 1998 e 2000 foi superior a 90% do Congo, como também no surto de 2005 em Angola. Você já conhecia todos esses vírus mortais? Conte nos comentários! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho